O ladrão passa na frente da loja que escolheu para furtar no meio da madrugada. Ele arromba uma janela de um dos banheiros e entra. O dono viu o criminoso pelas imagens das câmeras de segurança e chamou a polícia. Acompanhamos toda a movimentação. A informação é de que o ladrão ainda estava escondido dentro do comércio. A janela dava acesso a essa porta aqui, que é um dos banheiros desse comércio. Depois, ele subiu essas escadas aqui, que dão acesso a um local onde fica o escritório. Ele veio direto aqui no caixa, pegou o dinheiro que tinha e quando percebeu que tinha um vigilante do lado de fora, que ele já estava sendo pego em flagrante com aquela ação criminosa, ele escolheu esse lugar aqui para sair, para fugir. E ó, agora tem uma escada que foi colocada pela polícia militar no momento que eles fizeram as buscas aqui, achando que talvez o ladrão estivesse escondido ainda aqui sobre o teto. Ele subiu aqui com uma outra escada, esse ladrão, e foi embora. Ele arrebentou uma das cercas elétricas debaixo da chuva e fugiu com o dinheiro. Mas não é a primeira vez que esse local aqui é furtado. Um pouco mais à frente, a gente vai observar aqui um local que já foi mexido. Eu conversei com os donos do local e eles disseram o seguinte, que há cerca de um mês, exatamente um mês, eles tiveram que arrumar esse teto de gesso, na verdade uma cobertura de gesso, porque o ladrão da outra vez escolheu aqui para entrar. Ele entrou e saiu por esse lugar e levou quase 4 mil reais. Dentro desse comércio, são 25 câmeras de monitoramento, todas instaladas, para trazer um pouco mais de sensação de segurança. Em menos de um ano que a gente adquiriu o local, é a quarta vez que a gente assaltou. Além do circuito de câmera, que a gente instalou também via celular, temos a cerca elétrica, né, para adquirir alguma certa segurança. E aí, seu pai estava em casa, vocês viram, como é que aconteceu essa madrugada? Sim, a gente estava em casa e o funcionário nosso também, que mora logo ao lado, teve o... foi surpreendido pelo... o alarme, desarmou o alarme, logo em seguida que ele chegou aqui, ele deu de cara com o indivíduo, né, e assim que ele tentou abordar ele, logo ele voltou para trás, e pelo que já sabemos é que ele arrebentou a cerca e fugiu pela casa do vizinho ao lado. Além do susto, mais uma vez, ficaram os prejuízos e o medo de que outro ladrão invada mais uma vez o comércio. Mais um prejuízo. Ele chegou a levar o quê daqui que vocês viram até agora? Até agora, a nossa informação é com o dinheiro do caixa, logo o Goiás da Sorte que a gente vende, um prejuízo em torno de 300 a 500 reais.